Estou tranquilo, mano. Tranquilíssimo. Você não sabe o tanto que eu estou tranquilo aqui, dando um rolê de skate, gravando uma aula. E eu falo pra caramba, já era pra essa aula ter começado e não começou até agora. Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jazel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Cara, eu já estou aqui pra ensinar você, a ensinar you, a mandar um Rock'n'Roll Reverse Backside. O Rock'n'Roll de Back, o Rock'n'Roll Reverse de Back, é importante que você tenha os pés bem cheios no skate. O pé de trás bem cheio no T e o pé da frente bem cheio no parafuso da frente. E os pés devem estar paralelos, cara. É muito importante que eles estejam paralelos. Porque isso vai te dar maior estabilidade. A primeira coisa que você deve fazer, cara, é dar umas batidas na transição. Conhecer a transição. Isso é básico, isso é óbvio. Se você ainda não aprendeu da batida na transição, né, dificilmente você vai conseguir voltar ao Rock'n'Roll, cara. Então, faça isso. Comece na 45, né, dê umas batidas na 45, vá ali brincando. Depois você dê uma batida na transição, antes de mandar o Rock'n'Roll. Tem dois tipos de Rock'n'Roll. Tem o Rock'n'Roll gangorra, que eu acho difícil, que eu acho mais canseira. Em que a roda, ela descola da parede, da transição. Depois ela tem que voltar pra parede e você girar o skate. Eu acho mais fácil o Rock'n'Roll que cola as rodas na parede e aí basta você fazer o giro e pronto. Ao você encaixar as rodas de trás ali no corpo, encostando ali na parede, o que você faz, cara? Você já vai deixar o seu tronco, o seu corpo virado, né, pra onde você vai voltar. Então, o seu corpo gira e a sua perna estica, a sua perna da frente estica. E aí o que você faz? Basta você trazer a perna de volta, a ponta do skate de volta, pra onde o seu corpo está olhando. Se você chegar e ficar retão, encaixado, do jeito que você chegou a ficar, é mais difícil você conseguir voltar. Você já vai estar acostumado a fazer isso ao mandar as batidas na transição. Tente fazer uma batida retinha. Suba reto na transição, gire o tronco e depois gire as pernas. Treine isso que com o tempo você vai conseguir mandar o seu Rock'n'Roll. Eu tenho certeza. E aí Se inscreva no canal Quero deixar vocês com mais um momento para o pensamento Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo A cultura pode ser experimentação e reflexão Pensamento e sonho Paixão e poesia E uma revisão crítica constante e profunda De todas as certezas, convicções, teorias e crenças Mas não pode afastar-se da vida real Da vida verdadeira Da vida vivida Que nunca é a dos lugares comuns Do artifício, do sofisma e da brincadeira Sem o risco de se desintegrar Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço para você E até o próximo vídeo Tchau Para você subir aqui na borda Sair na borda Você vai inclinar o corpo Deixar o corpo mais flexionado Você vai deixar a roda passar aqui E o corpo flexionado Você vai segurar no coupe Manter o equilíbrio E fazer o skate subir No início Para te ajudar Você pode deixar o seu pé da frente Acima dos parafusos do Nose E fazer o seu pé da frente E fazer o seu pé da frente E fazer o seu pé da frente